A CIDADE NO BRASIL 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 É o Brasil, mas você não me deu palavra, sozinho de madeira Que chico, encorqueio, a futebol de verdade Se eu tiver pedido, julia a mim, me lembra, a gente não me dá dor E a gente não me deu palavra, e a gente não me deu palavra E a gente não me deu palavra, e a gente não me deu palavra E a gente não me deu palavra, e a gente não me deu palavra E a gente não me deu palavra, e a gente não me deu palavra Mas o meu bem Tico com a mãozinha pra cima, desmove o brilho Pego maia, trago maia, trago maia, trago maia Tico maia, trago maia, trago maia, trago maia É o Brasil, Liano Uuuuh E a gente mostrando ao vivo pra vocês, inimigos da HP Que acabou de começar o show aqui na Godoeira Eventos E ó, já pra antecipar, muito em breve tem Turma do Pagode também aqui em Jaú Vai da show, Turma do Pagode, muito em breve Mas por enquanto vamos fazer o seguinte E aí É a gente seab marked E aí E aí E aí E aí Obrigado.